Boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer o convite para participar desse primeiro encontro Progresso de Games no Brasil. Vocês sabem que games são um mercado muito importante internacional. Nós temos um volume de faturamento da ordem de 197 bilhões de dólares, e no Brasil também já é um negócio importante, já movimenta em torno de 11 bilhões de reais e mostra que nós temos um potencial gigantesco para avançarmos nesse caminho. Mas não é só um negócio. Games dialoga com a juventude, com a criatividade, com a inovação. Eu sou de uma geração, não é analógica, é cartorial, mas essa nova geração é digital, ela vem com uma outra linguagem, ela vem nesse tempo da inteligência artificial, de novos elementos, de novos imaginários, de novo tipo de relação social, que traz preocupações gigantescos, desafios, mas também muitas possibilidades. O BNDES tinha uma relação com essa atividade tão criativa e promissora para evitar a fuga de cérebros e desperdício de talentos, porque o povo brasileiro é muito criativo, é muito inovador, e tem um imenso potencial para participar da atividade de games. Nós tínhamos o cartão BNDES e foi descontinuado, eles acabaram com o cartão BNDES. Nós tínhamos uma política de patrocínio do banco, por exemplo, esse encontro, nós gostaríamos de estar junto com vocês, patrocinando, participando, ajudando a fomentar a atividade. Também foi suspenso o patrocínio do banco. Quero dizer que tanto o patrocínio quanto o cartão BNDES, de forma inovadora, mais moderna, mais dinâmica, voltarão ao longo desse segundo semestre. Nós temos que refazer o processo jurídico, institucional, criar as equipes, mas isso tudo está em andamento, então o meu primeiro compromisso com vocês é que o cartão BNDES vai voltar e o patrocínio também vai voltar. Nós temos um outro espaço no BNDES, que é o projeto Garage. O que é o projeto Garage? A gente faz um edital público, recebe projetos, seleciona projetos, e esses projetos têm um ano de apoio do BNDES com monitoramento de profissionais altamente qualificados, que fazem isso de forma voluntária, para ajudar a estruturar financeiramente, aconselhar, monitorar e colocar de pé essas startups. E depois de prontas, nós podemos financiar com recursos que nós acabamos de aprovar no Congresso Nacional. Agradeço aqui ao Senado e à Câmara por unanimidade, senadores e deputados. Nós vamos ter 20 bilhões de reais nos próximos quatro anos para inovação, com juros bem baixos, que podem ser utilizados para estimular essas empresas. É um juros de até 2% ao ano. Então, eu diria que nós temos os instrumentos, faremos o cartão, retomaremos o patrocínio para eventos como esse, e vamos fazer um projeto garagem para games, para vocês, para os jovens. E, sobretudo, quero elogiar a rede progressista de games por estar estabelecendo essa interlocução e poder retomar a parceria com o BNDES, que é um banco público, um banco que tem 71 anos, mas é um banco moderno, aberto ao novo, aberto ao games. Então, parabéns ao encontro. Nós voltaremos com essas propostas e continuamos abertos nesse diálogo para receber uma comissão de vocês e poder encaminhar cronograma e materializar essas iniciativas e outras que possam surgir desse encontro. Abraço. E vamos aos games e vamos trazer novas opções para a juventude brasileira e exportar produtos também, que é um imenso potencial na economia mundial. Grande abraço.